Uma grande porcentagem de pessoas com deficiência que acabam, principalmente mulheres, são abusadas e raramente denunciam, né? O que eu quero trazer à tona? A questão do suicídio e possíveis andamentos até o suicídio de pessoas com deficiência, né? A gente tem grandes casos de mulheres que são abusadas e raramente acabam fazendo a denúncia, ou outro fator da pessoa com deficiência, que é o preconceito, né? A violência contra mulheres e meninas com deficiência pode assumir muitas formas. As crianças com deficiência são expostas a uma ampla gama de violência perpetrada por pais, colegas, educadores, prestadores de serviços e outros. A violência pode ser em forma de bullying na escola, com castigo físico por parte dos cuidadores, a esterilização forçada das meninas, ou a violência disfarçada de tratamento, como a terapia do choque elétrico para controlar o comportamento. E no Brasil, a violência sexual contra pessoas com deficiência atinge 10% do total de casos de estupro. Então, esse é outro fator que a gente tem que estar atento, principalmente com as pessoas com deficiência, porque elas não falam. A gente está falando aqui, temos que falar sobre a depressão... E eles não falam. Eles não falam, tá? Eles não falam. Eles sofrem calados e muitas vezes eles não conseguem nem se estressar, né? E nem se estressar de que estão sofrendo essa violência ou a negligência dos próprios lares. O que nós podemos fazer para diminuir esses casos? Nossa, que pergunta legal. E primeiro, que coisa triste, né? Fazendo essa comparação que você fez, assim, ó, na minha prática clínica, eu já atendi, tipo, dezenas de mulheres que passaram por algum tipo de violência. Seja violência verbal, porque quando a gente fala de violência, abre um leque muito grande, desde violência verbal até violência física e o estupro. Tipo, para você ter noção, assim, existem mulheres que são estupradas, que carregam um trauma, são estupradas e carregam um trauma durante a vida toda. E 30 anos depois, tipo, não conseguem ter uma vida sexual ativa e carregam esse trauma. Isso mulheres com raciocínio cognitivo, com nenhum atraso. Agora, se pense uma pessoa com deficiência, que muitas vezes não tem a espontaneidade, não tem a coragem de falar, não sabe como se expressar do que falou, multiplica o... Isso é tão grave a pessoa que sofre um abuso, um abuso sexual, que acontece muito, não é história de novela. Eu acho muito legal quando a novela mostra de uma forma responsável, porque isso acontece mesmo, as pessoas têm que pensar nisso. Para uma pessoa que, uma mulher que sofre isso, já é grave. Imagina uma mulher com deficiência. Tipo, é muito mais grave. E daí, para... E a pessoa carrega esse trauma e vai, durante muito tempo, sem ter um tratamento e vai... E esse trauma vai virando uma dor cada vez maior, até que ela não venha mais saída, ela quer matar a dor e tenta suicídio. Acontece muito, muito mesmo. Quando eu trabalhava no CAPES, assim, tipo, todo dia tinha um problema de um caso. Sério, era uma cidade um pouco maior e tal, né? Era uma cidade de 130 mil habitantes, eu trabalhava na cidade no Rio Grande, mas era, tipo, todo dia chegava um caso novo nessa história que eu contei para vocês. Então, o que nós temos que fazer? Eu sempre acredito que é através de política pública. Primeiro, os profissionais têm que se capacitar e nós temos que criar... O governo, os gestores têm que criar política pública, né? Acessível para isso. Eu tento fazer minha parte lá do trabalho e eu tento usar muito as redes sociais, como nós estamos fazendo agora, né? Para as pessoas terem informação, né? Mas eu acredito que é através de atendimento. Não tem muito o que fazer além disso. Através de atendimento, informação, a informação sempre liberta, né? A informação correta, trabalhar na prevenção também, instruir pais, como fazer, como prestar atenção. Porque muitas vezes, vocês já devem saber disso, que o abuso vem dentro da própria casa. Às vezes a gente imagina que o abuso vem de longe, de que se a criança sair, vai ser abusada. Não, às vezes é o padrasto, às vezes é o irmão, às vezes é o tio, aquele avô porco lá. Desculpe falar, pessoal, sei chulo assim, mas é a realidade. Tem que ser claro aqui. É aquele avô que abusa do neto. Infelizmente, a maldade existe no mundo. Então, eu penso que tem que ter leis rígidas para isso, né? E uma justiça que funcione. E a gente tem que trabalhar com prevenção. Ir nas escolas, explicar o comportamento da agressão, como funciona, levar informação e ter atendimento, né? Ter política pública. Então, eu penso que tem que ter leis rígidas para a agressão.